Governo da Igreja prepara o nascimento à Convenção dele, onde facilita a juventude e a rei juntou-lhe o líder máximo da Igreja Católica Romana Papa Francisco e a lorna na São Luísa Nida Funda, em setembro, durante a visita pastoral e a Timor-Leste. Turma e a companhia, a reportagem do jornalista André Paulo. Olá, pessoal, meus amigos, vocês estão ouvindo o telespectador, e vocês estão ouvindo o telespectador da Igreja Católica e a reportagem do jornalista André Paulo. O telespectador, vocês estão ouvindo o telespectador da Igreja Católica e a visita para a Palma e a rei juntou-lhe o Timor-Leste e a sura de Tornatã, em setembro. E esse momento, vocês estão ouvindo o telespectador da Igreja Católica e a novidades durante o todo o lunes e o nosso ícone e o nosso santo Luísa Nida e a sua santidade, o Papa Francisco, vocês estão se encontrando com os jovens de Timor-Leste. Também o telespectador, vocês estão ouvindo o telespectador da Igreja Católica e a visita pastoral, o Papa Francisco, vocês estão entendendo o telespectador da Igreja Católica e a reunião. Então, você está ouvindo o telespectador da Igreja Católica e a responsabilidade do a Igreja Católica, ou seja, você está ouvindo isso, porque eles estão ouvindo o telespectador da Igreja Católica, e já está ouvindo o telespectador da Igreja Católica e? Mas os seus amigos têm seededores, e já estão falando sobre as sessões de a Igreja Católica e a Universidade do P shine. o Padre Guilhermino é o vice-coronador da parte de Grazani para visitar Papalian, Mairado, em Timor-Lorazão. Ele não tem que falar com o Padre Guilhermino. Ele não tem que falar. O Padre, ele não tem que informar sobre os telespectadores. Ele não tem que falar. O Padre, obrigado. Ele não tem que informar sobre os telespectadores. Ele não tem que atualizar. Ele não tem que falar sobre a sua santidade. Ele não tem que falar sobre Timor. Ele não tem que falar sobre o Padre Guilhermino. O Padre Guilhermino é quase que o território laran, mas a instituição será, a escola será, a paróquia será. O grupo será também existente e o Timor-Leste é laran. O Padre Guilhermino é o nosso encontro. O Padre Guilhermino é o protocolo. O Padre Guilhermino é o que a gente não tem que falar sobre o Padre Guilhermino. O Padre Guilhermino é o que a gente não tem que falar sobre o Padre Guilhermino. o jovem do mundo, eles estão no dia. O protocole é só, o tempo antes de fazer, o público participante tem que estão no dia, estão no dia. Quando eles participam, eles encontram, eles estão no dia, eles estão no dia, eles estão no dia, eles estão no dia, eles estão no dia completo. Depois, ele está no dia, e vamos lá, agora o tempo está ensinando nós, vamos lá, mas é o Prado e o Papa. Agora é bem-vindo. Quando foi e tal, então eu voltou ao seu tempo ou não estava me colocando e ela se entersou? Não, eu não vei. Agora, suelta e ela estava indo ou não, na hora de ir, não estava livre porque estava pra ele. E a gente coloca aqui no centro de trabalho e no centro de trabalho. A gente inclui a segurança de segurança e segurança de segurança. A gente convida a gente a participar de encontros e fazer isso. E o que a gente vai fazer é a lei completa, que é o momento em que a gente organiza, e a gente vai fazer isso em que a gente vai identificar. E a gente vai fazer isso em que a gente vai fazer. O que é que você continua com o que faz entre Santo Padre e os jovens? Com certeza, o Papa é muito bem, a gente vai cumprimentar a sua igreja, depois o Papa vai olhar a minha irmã, e a gente vai fazer isso em que o tema geral, que se moleste preparar uma visita a nós, o tema é que eu estou atendo a nossa, a minha filha e a minha cultura. E nós vamos fazer isso em que o Papa é que eu vou fazer. Eu vou fazer isso em que eu vou fazer. Não vou fazer isso em que eu vou fazer perguntas para o Papa, e depois o Papa é que eu encontrei. Eu vou fazer isso em que eu vou fazer. dia 11 de setembro. dia 11 de setembro, dia 11 de setembro. dia 11 de setembro, dia 11 de setembro. dia 11 de setembro, dia 11 de setembro e dia 11 de setembro. Obrigado. Eu sou o ensino secundário, estou ensino superior, as universidades que existem, tem a idade em Irã. O Oficial Teles Pedro, é um momento importante, que se é alá o Irafat em Irã, mas foi ensinada a Sira, e no momento foi ensinada a Sira, a mensagem direta, o sítio de Santo Padre, Papa Francisco, começamos para o Pará, foi ensinada a Inhat, com os jovens da Inhat, que se fazemos testemunha, para o Santo Padre, que se envolvemos documentos de Santo Padre, que foi criador do documento de Irã. Os documentos, que se enviam as ouvintes telespectadores, que se enviamos nos últimos anos, seus filhos são irmãos e mortos. Porque os documentos são, e se enviamos os documentos, que vos ensinamos a ir, ou nos ensinamos a ir, ou nos ensinamos a ir, ou nos ensinamos a ir a Amor Estelete, ou nos ensinamos a ir, ou nos ensinamos a ir a religião, Nós estamos fazendo a nossa religião musulmana, mas não estamos fazendo a história. Nós estamos fazendo o documento Fratelli Tutti. A gente, nós estamos agora acompanhando, a preparação para a gente, e nós estamos fazendo o fato de iranê. O Dibela Atã vai visita ao santo padre Liliu, e o encontro entre o santo padre Sira, e nós estamos fazendo o fato de iranê. Nós estamos construindo requisitos importantes, e nós estamos organizando, que não realizam o evento sucesso. A gente não acompanha o CCD, mas a gente não pode fazer a rampa, não pode fazer apropriar o seu celular, não pode ter ligação, o espaço inclusivo. A gente não pode ter que ir, mas a gente não pode ter que ter informação, mas não pode ter que ter a gente. A gente não pode ter que atuar, ou seja, os espectadores. A gente não pode ter que ir, mas a gente não pode ter que ir, e não pode ter que ir na rua Ressinha. A gente não pode ter que ir pra lá, e aí a gente não pode ter que ir pela sua faca. Ou não pode ter que ir embora. A gente não pode ter que ir até lá. Eu já fiz várias orações, eu já fiz as sobrancas, e eu tinha que ter a escola, quando a gente não viu que a gentehalten, a gente não viu a fraterna em Lima. Então eu já fiz tudo. A gente não tem o momento de ir ao Santo Padre. E depois da ter a saco, é bem que o Santo Padre vai ao Aeroporto Internacional, e depois se continua a viajar para a Singapur e remata a visita pastoral e a continente a Sianos. A menina que tem uma informação, bem-vindo, ouvintes telespectadores, como André Paulo, os equipamentos estão aqui na reportagem de ICCD, e a gente vai lá no início do estúdio.